Antes de começar, preciso dar um recado. Você conhece nosso canal de ofertas no Telegram? Por lá você tem ofertas da Magalu a todo momento, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana. Então confira no link da descrição. Dado o recado, vamos ao vídeo. Gente, o Chromebook da Samsung foi feito pra você que vive sempre online. E olha, esse notebook tá super bem avaliado em nosso site, viu? O Bruno destacou que o Note é ótimo pra estudar, tem um bom tamanho, é leve e prático. Ele também falou que a bateria carrega muito rápido e que dura bastante fora da tomada. A atenção foi pro uso de um HD externo, já que ele tem 16GB de memória. Olha, Bruno, é que esse notebook aqui funciona diferente. Todo o seu sistema é baseado no Google Chrome OS, um sistema operacional da Google que funciona muito parecido com o Android do celular. Inclusive, quem trabalha com planilhas, vídeos e textos vai adorar, porque dá pra sincronizar todos os seus arquivos em nuvem, ou seja, online. É só logar sua conta Google e pronto. Já a Clayce disse que o Note atendeu tudo o que ela precisava. Ele é pequeno, tem um teclado bem macio. É isso mesmo, Clayce. Esse Chromebook da Samsung foi feito com teclas curvas e com o espaçamento ideal pra uma digitação super confortável. E tiveram vários outros comentários, viu? Como esse aqui, em que uma terceira pessoa disse que dá pra usar o Note pra várias coisas, como estudar e ver vídeo. Ah, e até elogiou a qualidade da câmera, o que é ótimo pra quem precisa fazer chamadas em vídeo, né? Adorei! E você gostou? E aí, você gostou? E se outros milhares de produtos estão disponíveis em nossa loja, o link estará na descrição. Nós somos parceiros do Magalu, e nossa loja é uma plataforma oficial de vendas. Por isso, desde a compra, até a entrega do produto, a Magalu é responsável. E conosco, você tem os melhores preços e formas de pagamento do mercado. Entrega rápida para todo o Brasil, com a possibilidade de retirada na loja Magalu. Tudo isso, no link da descrição, aproveite que é somente enquanto durar o estoque. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que iremos te ajudar. Nossa equipe estará à sua disposição. Vamos ficando por aqui. Mas antes quero agradecer a sua preciosa atenção. Desejar sempre muita saúde para você e toda a sua família. Ah, e antes que eu esqueça, confira mais produtos semelhante a esse, aí no lado direito de seu visor. E se inscreva no canal. São 4 vídeos diários, de segunda a sábado, às 9, 12, 18, e às 21 horas. E aos domingos, às 13 horas. Obrigado mais uma vez. E um forte abraço de toda a nossa equipe. Até a próxima. Tchau.